MÚSICA 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 Pessoal gostou do vídeo que eu fiz Falando um pouquinho sobre Sexydex Pedi pra eu fazer uns outros vídeos Então eu vou gravar vários vídeos explicando E vou postando no decorrer da semana Agora mesmo vou gravar vários vídeos seguidos Nesse vídeo aqui galera Eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu Que postaram um vídeo aí no Youtube Falando da ID Banida renascida Vamos dizer assim Renasceu a ID do Raikou Parta O que que aconteceu Nesse vídeo que o cara mostrou Uma ID Entre aspas banida Num Playstation 3 Sex Ele jogou no Dex e ela tava desbanida Galera Isso daí é tudo mentira Ah mas é a mesma ID que ele usou Sim realmente é a mesma ID Só que pra quem não sabe Há um tempo atrás O que que acabou acontecendo Com o Playstation 3 desbloqueado No caso a pessoa tinha lá O play desbloqueado Tava jogando de boa E de um dia pro outro Geral Foi banido Só que o que que aconteceu galera Dessa vez a Sony Ela não baniu o console Só que teve um glitch Na... Não é possível Tá ligado Aquilo foi um glitch Que falava lá Que o sistema tinha sido banido Só que na verdade Era a conta galera É... Muita gente relatou Eu até mesmo achei estranho na época Eu falei não Mas não pode Não sei o que Muita gente Não foi pouca Muita gente Teve esse glitch aí galera Então Na verdade A conta tá banida Mas a ID não Então é só você criar uma conta nova Ou entrar na conta nova Ou outra conta sua Que vai tá normal Se você entrar naquela conta Vai aparecer que o sistema Tá banido Mas na verdade é a conta Beleza Então aquele vídeo lá Não passa de mais uma mentira Beleza galera É... Então Não tem nem muito o que explicar Não passa de um glitch Que teve na PSN Ele diz que renasceu Ele não testou a ID Em outra conta Ele só mostrou naquela conta Então se ele pegar Entrar com outra conta Com aquela ID Ele vai no caso Vai entrar normal Foi no caso que ele fez Em conta diferente Ele entrou na PSN Beleza Então no sex Ele entrou em uma conta No dex Ele entrou em outra Se ele entrar No sex Com aquela outra conta Ou com qualquer outra conta Vai entrar normal Na PSN Beleza galera Então Isso daí não passou De um glitch Da PSN Que ele Entre aspas É... Se beneficiou disso Pra fazer um vídeo fake Beleza Não passa de uma mentira Aquilo lá Então É isso rapaziada É... Só pra trazer aí Pra tirar dúvida Do pessoal aí Muita gente achando Que é verdade Não, não é verdade galera Aquilo ali é uma mentira Beleza Então não existe ID renascida ID de PS3 Desbloqueado Quando é banido Não é suspenso Temporariamente É banido permanente galera Eu tenho a primeira ID Do meu videogame Banido há mais de Três anos A ID original dele Nunca vai ser desbanida Não existe O ID que eu posso colocar ID em 300 mil tipos de console Não vai estar desbanida Em nenhum desses consoles E ID banida Uma vez É banida Permanentemente Beleza galera Não importa se é Sex, Dex Ou travado Beleza Se você tem o seu play Pra você ver mesmo Se você tem ele em sex É banido Se você converte pra Dex Ou trava seu play Três vai continuar Banida a sua ID Beleza Isso daí Não existe Isso daí foi um glitch Que teve na PSN Um tempo atrás E ele se aproveitou disso Pra fazer um vídeo fake Beleza galera Então é isso Não esquece de deixar seu like Seu favorito Se não é inscrito Se inscreva no canal Acompanhe os próximos vídeos Os vídeos anteriores Que eu lancei no canal Beleza galera Pra dar aquela ajuda Daora aí pra nós E é isso Valeu aí Até a próxima Falou Fui E é isso aí E é isso aí